Esse é o terror do ES DJ Breninho, porra, perda Pra inventar o Tore do Jaca E também o Pore A onda agora é Baile do BI, baile do BI Baile do BI, baile do BI Quer brotar, pode brotar O puteiro é aqui Piranha, bem-vinda aqui no Baile do BI Breninho, chama ela Tu quer vir, tu pode vir Piranha, bem-vinda aqui no Baile do BI Piranha, bem-vinda aqui no Baile do BI Esse é o Baile do BI, mano Não tem caô, Breninho E quem tá de frente é eu, Breninho Porque o mal filho a casa retorna Ô novinha, zapadinha Quer caô, vai ter caô Você vai passar sarrando Na frente do vapor Eu vou pedir com educação Pra você jogar popô Breninho, pede com educação Só pra você jogar popô Baile do BI, caralho Cheio de piranha Sarra na Glock Por favor, trava na Glock Meu amor Hoje tu fica fortuna de piroca no setor Eu não quero saber se tu tem 18 Eu não quero saber se tu tem 19 Eu não quero saber se pode, eu não pode Vai para o Baile do BI, mano Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bệ do BI, bota, bota, bota Tô embraçado com o Brenin, e mais tarde vai ter baile, vou partir lá pro BI Melhor baile da cidade, a do verde e a tixada, nó tá no pote da doce, a vistos criado É que nóis é cria não, criado, matigado de baile, no pique da presepada Até amanhecer o dia, então brota no BI, fica a brota de novinha, e o Brenin que patrocina A linda o BI é muito bom, é muito foda, e ela senta na piroca A linda o BI é muito bom, é muito foda, e ela senta na piroca É que nóis é bandido, dentro pra lá do pente, é que ela quer fugir só com o patrão e com o gerente É que nóis é bandido, e a sarrada é diferente, a piranha que não gosta, ela é doido ou é doente Pente da glock com o vulgo, é o chamarisco de piranha, no pente da glock com o vulgo É o chamarisco de piranha, toma, 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 vulgo Brenin, o cara é brabo E te bagunçar na cama